Entrevista do dia. Bom dia a todos os ouvintes da rádio e em especial os servidores da rede municipal de educação que estão voltando hoje e eu desejo a todos vocês as boas-vindas. Márcia, então todas as escolas do município retornam às aulas nesta semana? Sim, as escolas abrem hoje com os professores e amanhã aula normal com todos os alunos. Tem um diferencial lá no CEMEIS Eleviana, que é o Jardim da Infância, que na terça e na quarta só vai receber o aluno do primeiro período. Depois, quinta e sexta, ele recebe todos os alunos. E eu gostaria de fazer um relato aqui para os pais, que nesta semana não tem transporte para o aluno do Jardim da Infância. Por que? É uma semana de adaptação, a escola precisa que o pai, a mãe, a avó, o responsável, se dirija até a escola, apresente o seu filho, talvez precise ficar lá com ele um pouquinho. Então é uma semana de adaptação e para a maior segurança desse aluno da escola, esta semana não tem transporte. Então é importante dizer que não é porque não tem, é porque realmente é um momento de adaptação. É importante, a criança às vezes não tinha nenhuma noção do que é estudar, então às vezes é um choque. Muitas vezes a criança chega na primeira semana e nem o nome dela ela fala. Então ela fica quietinha no canto dela e quando o pai, a mãe, está lá, ele vai apresentar essa criança para o professor. Isso é importante, então. Como é que foi, Marcia, a preparação das escolas municipais? A gente sabe que tem escolas na zona rural, aqui na cidade também. Como é que foi essa preparação para receber os estudantes? Olha, a gente prepara a escola o ano inteiro, né? O mês de janeiro só não é suficiente para a gente fazer as coisas que precisa. Então as escolas, no final do ano passado e até nesse mês de janeiro, receberam ventiladores novos, todas estão equipadas de quadro branco, ninguém usa giz mais, foram detetizadas e agora começou a revisão dos instintores de incêndio e também carteiras novas. Nós vamos receber carteiras novas para todas as escolas. E no final de dezembro as carteiras começaram a chegar. Então o Deucleciano de Oliveira já recebeu suas carteiras, o Kaique já recebeu uma parte. Acredito que essa semana chegue mais um caminhão de carteira. Então todas as escolas terão carteiras novas. Mas existia um grande problema com essa numeração de carteiras no estado de conservação? Não, tinha muitas carteiras já no estado pior, mas outras nem tanto, mas nós fizemos um cadastramento há mais de um ano atrás, no governo federal, e conseguimos essas carteiras. Então escola novinha, atenção para o aluno também, para o aluno cuidar, porque é um bem para ele mesmo. E alguma escola passou por reformas, por algum tipo de melhoria física? Nós estamos lá com a escola Eugênio de Souza Paixão, lá no orto, que está fazendo, construindo o muro da escola, que é um desejo muito grande dos professores de lá, devido à segurança. Então no final do ano nós começamos a construção desse muro que ainda está em obras. E é um desejo antigo, a gente relatora no jornal, várias invasões, as crianças ali da região, os adolescentes invadiam mesmo, então é uma situação de proteção para a escola. E segurança. E já o muro está lá em andamento, breve, ele será terminado, se Deus quiser. A prefeitura, como é que fica essa situação desse retorno às aulas? Os estudantes, eles recebem alguns materiais escolares, como é que fica essa situação da prefeitura ou da escola para cada aluno? A escola doa para o aluno o caderno, o lápis e a borracha. Muitos alunos compram o seu material didático, mas quem não tem, a escola doa esse material básico, lápis, caderno e borracha. Essa situação dos uniformes também, que é um pedido de muitos pais, secretária. O uniforme, ele tem uma variação de escola para escola. Tem escola que em seu estatuto, obriga o uniforme. Então, os alunos que podem, compram o uniforme. Aqueles que não podem, a escola doa o uniforme. Mas não são todas que exigem o uniforme todos os dias. Não é uma regra. Então, tem que ficar atento que a responsabilidade dos pais também vai variar de escola para escola, essa responsabilidade dos pais. Eu faço até um apelo aos pais que acompanhem a vida profissional dos seus filhos, que estudem com ele em casa, que olhem o dever de casa, estuda para a prova, participem da escola, dos eventos, das reuniões. Acompanhem os seus filhos. Por quê? A escola sozinha não dá conta. Não dá conta. Ela precisa do acompanhamento dos pais. É uma parceria, né? É uma parceria. E a gente já falou, dia das escolas, a gente não poderia deixar de falar, Marcia, dessa questão das creches. Será que algumas mães que ficaram na fila, que ficaram esperando vagas, você acha que existe alguma esperança que surjam vagas aí no início do ano, nas creches municipais? Olha, o período de matrícula já passou. Ele é feito no final do ano passado, as escolas já receberam as matrículas, as creches também. E nós abrimos no final do ano uma creche nova no centro da cidade e no final do ano foi disponibilizado 54 vagas. E agora, para o início do ano, mais 30. Esta é a previsão que a gente tem no momento. Mas estamos construindo uma creche grande lá no orto. Essa creche hoje tem 70% da sua obra pronta e nós esperamos, se tudo der certo, inaugurar essa creche esse ano e ainda. Ela ficou um tempo parada e agora realmente retornou e está em obras com esperança que termine logo, né? Como é que fica essa quantidade de alunos, Marcia? Hoje, você já liberou muitas vagas, devem surgir outras. Nós temos hoje uma média de 450 alunos nas nossas creches. Mas a nossa intenção, mesmo porque o Plano Nacional de Educação, durante os 10 anos, nós temos que somente ir avançando com esse número de creches, de vagas para creches. Mas as nossas creches estão muito bem equipadas. No ano passado, adquirimos coleções de livros didáticos, livros infantis, literatura infantil, muitos livros, brinquedos pedagógicos. As creches têm televisão, DVD, parelhagem de som, data show. Os professores são graduados, pós-graduados. Então, os filhos de vocês estão em muito boas mãos. É importante também reforçar essa questão dos professores. Até agora, a gente falou muito nos alunos, né? Mas como é que ficam os professores? Eles estão motivados? Vocês devem desenvolver projetos diferenciados neste ano emotivo? Sim. Eu espero que os professores estejam motivados. Passaram aí mais de um mês de férias, alguns viajaram. Então, hoje eles estão com a cabecinha bem fresquinha para começar o ano. E eu desejo essa motivação para eles. Com relação aos novos projetos, a Secretaria desenvolve vários projetos que não me dou conta de falar tudo aqui. Mas eu vou falar de três projetos novos para este ano. Existe o IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que é medido através da Prova Brasil. Então, este ano, nós vamos fazer um programa que nós demos o nome de IDEB, que é o Programa do IDEB. Que nós vamos instrumentalizar as habilidades e competências cobradas nesta Prova Brasil. Quando vamos fazer um vestibular, nós fazemos o pré-vestibular. Então, agora nós vamos estudar para fazer a Prova Brasil. É uma preparação. E quem faz essa Prova Brasil? São os alunos do quinto e do nono ano. Então, nós vamos trabalhar com os professores do quinto e do nono ano para a preparação dessa Prova Brasil. Vamos também criar, vamos criar também o programa que chama DEL, Desenvolvimento em Leitura. Todas as escolas terão que ter esse projeto, com a orientação da secretaria. Outro projeto, Escritores do Futuro. Esse projeto, ele vai funcionar da seguinte forma. Serão selecionados alunos de toda a rede. Aqueles alunos que têm um perfil, que gostam de escrever. Aí nós vamos também fazer um projeto com esses alunos. A própria secretaria vai fazer para desenvolver esses escritores para o futuro. Então, é importante. Muita coisa aí para ser trabalhada. Muita coisa. E os outros projetos continuam. Educação Tributária, que nós viemos aqui o ano passado falar dele. A alfabetização agora, que foi aquele projeto. Bem bacana. Um resultado maravilhoso. Ele continua. E todos os projetos do governo federal, que é o PNAIC, que é um projeto de alfabetização. Esse ano tem um diferencial que a Veneiranda também vai ter esses passos. É, vou falar disso. Importante. Isso aí é a nossa maior notícia de hoje. E temos também o Mais Educação. Que todas as escolas desenvolvem esse programa de Mais Educação. Mas este ano, como você mesmo disse, o problema nosso está na água. E a educação também quer e vai contribuir para essa conscientização de economizar água, de reaproveitar água e de também mudar os hábitos. Nós, agora, querendo ou não, temos que mudar os nossos hábitos para contribuir aí com essa crise que está assolando não só a Guaçu, Espírito Santo e o Brasil inteiro. Brasil inteiro. Não tem jeito lá. Agora, este ano, Andressa, é o ano do Plano Municipal de Educação. O Plano Nacional, ele foi aprovado em junho e agora nós temos até junho desse ano para aprovar o nosso. Mas eu volto para a gente falar sobre esse plano. Agora, a nossa maior novidade é o seguinte. Vamos inaugurar uma expansão da Escola de Eucleciano de Oliveira, lá na Casa de Venerano. Estamos preparando lá desde o final do ano, esse mês de janeiro, trabalhamos todinho lá para receber lá 150 alunos, que vão estudar em período integral. Na parte da manhã, eles terão aulas normais. E na parte da tarde, as oficinas de esporte, jiu-jitsu, boxe, slackline, que é um esporte da moda, dança, sustentabilidade, música, artesanato. Então, eu acho que vai ser um trabalho muito especial que esses alunos... E são alunos de qual escola? Do Deucleciano de Oliveira. Quando fizeram a matrícula, ficou livre para o pai optar ou não por essa escola de tempo integral. Que é o início aí, que no Brasil já várias escolas estão nesse caminho. Mas eu queria te agradecer aí a presença. Claro que a gente volta a falar de outros assuntos da educação, que é importante essa parceria aqui com o Jornal Sul Capixaba. E eu deixo você à vontade aí para dar esse bom dia e esse reforço aí para os professores que estão chegando, os alunos também, para vir com gás todo, né? Porque o ano só está começando. Com certeza. Olha, eu quero fechar aqui com essa educação em tempo integral e dizer o seguinte, que a educação que almejamos, ela extrapola as atividades acadêmicas do cunho tradicional. O nosso desafio consiste em buscar uma educação em tempo integral que priorize a integração dos saberes com a participação e envolvimento dos profissionais e também na comunidade. Eu quero desejar um bom ano de trabalho a todos, que todos os profissionais da educação, que Deus possa nos dar vida, saúde, competência, sabedoria para dirigir a educação do nosso município.